Bom, dando continuidade aqui à nossa disciplina de harmonia análise musical, nós então chegamos na diferença entre a música sacra e a música profana. Então a música sacra é aquela música que obviamente era desenvolvida na igreja e tinha ali suas peculiaridades. Está aí, por exemplo, os montes cantando em conjunto. A gente sabe que essas partituras eram feitas à mão, não existia imprensa na época, obviamente. Elas eram feitas à mão e nem todo mundo tinha acesso. Então por isso muitas vezes uma única partitura era colocada em um determinado lugar, como aí tem esse pedestal, ela era feita grande assim, e aí várias pessoas se reuniam ao redor para ler aquilo e cantar. Então é o que nós vemos aí nesses exemplos. Então eram baseados no canto gregoriano. O ritmo, de certa maneira, era mais simples, porque era mais cadencial. O andamento era mais lento, por quê? Porque era necessário que a pessoa escutasse bem o som, a letra. Por quê? Porque era baseado na letra. É uma música contemplativa. Eu preciso escutar a letra, eu preciso pensar a respeito da letra, eu preciso contemplar o que está sendo dito ali pela música, porque é uma música essencialmente voltada para esse momento de adoração do fiel, esse momento de observação da divindade. Então por isso ela é contemplativa, é um ritmo mais lento, baseado na letra que está sendo cantada, e não no som em si, não no instrumento, etc. As melodias eram mais simples, com menos saltos, uma estrutura mais simples, apenas cantada por homens, como a gente vê nessa figura, e monódica ou responsória, ainda bem básica. E aí a gente pode ainda conectar algumas ideias, como por exemplo, a música sacra é uma música estrictamente vocal, mas já possível ali, aos poucos, o acompanhamento de instrumentos dobrando a voz, às vezes, como por exemplo o órgão, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, no geral, realmente feita por vozes, de forma geral, porque a música era entendida como parte, vamos dizer assim, de reflexão daquilo que a divindade tinha nos dado, que Deus tinha nos dado, que no caso é a voz. A voz é o principal instrumento, é o instrumento real que Deus nos deu. Então, era assim que era entendido, a maneira como se entendia mesmo a música. Já a música profana, obviamente, você vê aí o povo aí numa mesa, com instrumentos musicais ao redor, tem ali a galera bebendo, outro apontando, demonstrando ali o que fazer, tem ali no canto dessa figura aí em cima, tem ali duas pessoas só olhando e tal. Embaixo, por exemplo, você vê que é uma estrutura mais de taberna, estão dançando, estão conversando, estão bebendo, etc. Então, isso seria o ambiente musical da música profana. Também podem ser nos jardins ou nos palácios, etc. Mas esse é o ambiente da música profana. Uma música para ser dançada, uma música para ser curtida, uma música para ser colocada em ambientes sociais, para se interagir entre as pessoas, está para beber. Por isso que na foto acima, por exemplo, a gente vê o rosto das pessoas bem vermelho, porque é meio característico ali dos povos nórdicos e tudo, que a pele é muito branca, quando começa a beber, acaba ficando rosado ali o rosto. Enfim, então é mais ou menos essa a ideia. Então, é uma música mais dançante, com temáticas do dia a dia, como canções, heróicas, histórias engraçadas, contos eróticos, temas de amor, etc. O sistema sonoro é mais amplo, porque cada local, cada região acabou desenvolvendo o sistema sonoro relativamente distinto. A música era acompanhada por instrumentos, de sopro, de cordas, de percussão, como a gente vê aí, vários instrumentos de cordas. Ali embaixo também vemos outros instrumentos, instrumentos de percussão também. Enfim, então isso fazia parte do contexto. Eram cantadas tanto por homens como por mulheres, porque você não tem essa distinção. É muito comum, por exemplo, nas tavernas, nos jardins, nos palácios, etc. E também era utilizada como música de trabalho, como colheita, cozinha, etc. Então, as pessoas iam coletar, iam fazer a coleta das frutas e tudo mais, e ali iam cantando, iam se divertindo, etc. Para passar o tempo mais rápido naquele trabalho. E, de modo geral, também nessa época amplia-se os toques de guerra, aquilo que já tinha começado lá na música romana, por exemplo, e até antes, nas músicas dos povos antigos. E aqui amplia-se muito essa questão com instrumentos específicos, por exemplo. Tá? Obrigado.